Bom, estamos aqui nesse momento na Praça Dom José Delgado, divisa do centro com o bairro Paraíba, né? Bairro Paraíba Centro, onde foi encontrado o corpo de uma jovem de 22 anos, identificada como Zaira Dantas Cruz, de aproximadamente 22 anos de idade, morta dentro de um veículo tipo Cerato, Kia Cerato, placa KIA 2244, placa NNX 2244, o corpo dessas jovens foi encontrada dentro do carro. A Polícia Técnica, o ITEP, já se encontra aqui nesse momento, inclusive, repassando, colhendo as informações, a Polícia Civil, Polícia Militar, aqui no local, colhendo todas as informações sobre esse fato ocorrido aqui na cidade de Currajnovos. Aliás, a cidade de Caicó, perdão, Zaira Dantas Cruz, a informação que a gente tem é que ela teria 22 anos de idade, é da cidade de Currajnovos, e aí, nesse momento, a Polícia Civil faz aí um levantamento aí no local, aí para, com a perícia técnica, né? A perícia do ITEP já está aqui no local também, realizando aí todo o levantamento. O que provocou a morte dessa jovem, de 22 anos de idade, ainda é mistério. Somente a Polícia Técnica, somente a Polícia Civil vai realmente informar o que teria provocado aí a morte dessa jovem, que seria estudante universitária da cidade de Currajnovos, novos, pleno carnaval aqui na cidade de Caicó, encontrada, morta dentro do veículo, aqui é o que a gente pôde apurar, é o que a gente pôde apurar aqui, de acordo com informações repassadas à nossa reportagem. A gente está aqui acompanhando tudo, o pessoal do ITEP, da Polícia Técnica, já se encontra aqui no local, inclusive. Delegado da Polícia Civil aqui também, já também, repassando todas as informações. O carro vai permanecer dentro do local, o local é o antigo Labodeguita, é o antigo Labodeguita. Polícia Civil aqui, delegado da Polícia Civil do plantão, aqui no local. E a gente realmente vai colher todas as informações, se acompanhando tudo. Nosso blog, Cardoso Silva, TV União, Rádio Caicó, CIDES TV também aqui com a gente. E a gente acompanha todas as informações.